Há um lugar tão especial De onde eu, contigo, quisiera estar Vou te enganar de comer um comida dulce e pôr noção na onda? Avel, não pensa mais! Passa na Beanberry 8 Café Beanberry está em restaurante de momento Empurra o plato na maneira mmmm Tome chicken, mesgril, carco, pasta e roupas Dur acompanhar com o site-order preferido E de na salada, ai, no papi amês Beanberry da Wardabo